Olá, pessoal! Hoje vamos aprender a pronunciar corretamente a palavra professor ou professora em inglês. Essa é uma dica muito simples, porque é uma palavra que está no nosso cotidiano, como alunos de inglês, constantemente vocês estão chamando o professor ou a professora de vocês em inglês. E é uma dica muito simples, porque é uma palavra que não é difícil de pronunciar, mas mesmo assim, muitos alunos ainda pronunciam essa palavra errada. Então, hoje nós vamos acabar com todas as suas dúvidas e espero que daqui para frente você nunca mais diga teacher de forma errada. O maior problema que acontece no caso dessa palavra é que a gente acaba pegando o som da letra T que nós falamos em português e transferindo para o T em inglês, mas não pode. Em muitas regiões do nosso país, nós dizemos tia ou tio, e não em outras regiões nós dizemos tia ou tio. Esse último T é o T que você tem que usar em inglês, tá? Com a língua atrás dos dentes da frente da boca. Então, se você diz teacher, pode parar. Pode parar. Dói muito ouvir teacher. Então, para pronunciar a palavra professor ou professora em inglês corretamente, você deve, para fazer o som do T, colocar as ponta da sua língua atrás dos dentes da frente da boca. Erzequinha. Então, seria algo como teacher, teacher e não tiche. Outro ponto importante da palavra teacher é a quantidade de ar que você solta na primeira sílaba. Então, não é teacher, é teacher, 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 teacher Samira Nunes. Esse é o primeiro vídeo que eu estou gravando, então eu peço desculpas a vocês pelo meu amadorismo. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, vocês podem mandar para o meu e-mail teacher.samiranunes.com. E se você quer receber as dicas em primeira mão, se inscreva aqui no botãozinho vermelho no meu canal, que você receberá todos os vídeos que eu gravar, tá bom? Espero ver vocês na próxima dica. See you! Bye!